Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Benzikayos. Amém. Amém, amém. 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 Não, 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 não. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Dona na mão, não deixa violenta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nos dedos aqui. Agora, dá para fazer esse cara a esforça, não dá para fazer isso. Você não dá para fazer isso, bicha. Até ir embora galera. Primeiro, me dá para fazer esse cara a esforça. Como você diz? Ative. Potato, não dá para fazer isso. O que é o fich inicia? Quer que está no тебя olhando? Não se esqueça. 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 E aí. É o fim? É o fim. É o fim do techo. Está aí. A gente vai lá. Está aí. Está aí, gente. Está aí, gente. Está aí, gente. Está aí. Boa! 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 Boa, eu te ando? 5 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 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 11 12 14 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 18 18 19 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 20 20 21 21 21 22 22 21 23 24 24 25 25 25 21 22 22 25 22 23 25 25 Vamos lá? Não! Ele está ficando com ele. Ele está ficando com os inferiores. Deus é especial! Um! Você vai a fazer? Vamos! Vamos! Vamos, eu sempre. É isso que você consegue. Estou com a sua cabeça. É isso que você consegue. Poxa Ele Não É Poxa 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 E Ato Poxa 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 É isso daqui a pouco, né? Mãe!